Diz muito evangelho, você vai no seu evangelho, por que ele não fala de filosofia aqui? Não tem, Jesus. Jesus só falava do evangelho, Paulo só falava do evangelho, nós falamos do evangelho. Somente o evangelho, unicamente e exclusivamente o evangelho. Não temos outra mensagem aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo teve um encontro com os indígenas e ele anunciava o evangelho àqueles povos indígenas. E hoje está muito difícil a evangelização, por que existem barreiras que impedem que o evangelho seja aos índios. Por que muitos dizem que não podem interferir na cultura indígena, por que até com certa razão, não posso desmerecer razão dos antropólogos de dizerem que as pessoas estão levando religião. E na realidade é isso que está acontecendo nas florestas, mas que os indígenas, em vez de pegar o evangelho, vão no seu religião. Vão no seu religião. Coloca ali uma placa de uma igreja, de uma denominação e vai no seu religião. Religião pessoal se importa é essa. Vão se respeite, sim, que se aculturar a nossos comportamentos e tradições. Se você não se amordar a nossos comportamentos e tradições, vocês não são sábios. Aí querem pegar a religião, mas tipos indígenas. De certa forma, os antropólogos e as pessoas que são contra esse tipo de evangelização têm uma certa razão. Têm uma certa razão. Porque pegar o evangelho simplesmente, se pegar o evangelho simplesmente, as pessoas não entendem. Não entendem. Porque o certo seria pegar o evangelho de uma forma simples. De uma forma simples. E deixar Deus trabalhar. Deixar Deus agir. Porque a nossa missão é só no seu evangelho. Se precisa até traduzir a Bíblia Sagrada no idioma indígena, Se você tiver essa capacidade em letras, em idioma, você pode chegar ali, passar uns 4 anos e traduzir a Bíblia Sagrada no idioma indígena. Isso já é uma missão que não tem comparação aqui na Terra. É uma missão gloriosa. Uma pessoa traduzir a Bíblia Sagrada no idioma daquela nação, daquela tribo indígena. Então, a missão mais maravilhosa do que essa. Eu não conheço. Você chegar numa tribo dessa, passar 4 anos traduzindo a Bíblia Sagrada no idioma daquela tribo. E deixa eles aprendendo esse anúncio do evangelho, ensina a escritura sagrada. Deixa eles. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus amoldar os seus comportamentos. Deixa Deus mudar da forma de Deus trabalhar. Nós não vamos ali interferir. Na cultura traduzindo, nós vamos ali mostrar que é possível sim. Deixa Deus trabalhar. O Espírito Santo de Deus transformar nossas vidas. Não é assim? Muitas vezes, quando alguém chega no evangelho, o padrador se via ele, chega de todo jeito. Não é assim? Aí vem ele chega fumando. Aí vem ele chega na bebida. Não é assim? Quando alguém chega no evangelho, se converte. O evangelho, e ele tem os seus costumes. Não tem os seus costumes na sua vida passada, mas se converteu o evangelho. Mas com o passar do tempo, Deus vai transformando a sua vida, e ele vai deixando aqueles costumes que ele tinha no passado. Não é assim que acontece? Muitas vezes acontece assim, o cara vai deixando a bebida, vai deixando a prostituição, porque Deus está trabalhando. O Espírito Santo de Deus está se transformando naquela vida. E aquela vida vai ter o chão no mundo de pecado. E vai se tornando homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é assim que Deus faz? Muitas vezes nossas vidas, transformando nossas vidas, de pouquinho em pouquinho. Assim também pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer nação, em qualquer país. Deixa Deus trabalhar. Que Deus sabe transformar nossas vidas. Glória seja dada em nome do Senhor. O apóstolo Pai, depois dessa caminhada, dessa jornada que ele teve, ele estava sendo levado para ser julgado. Ser julgado e depois ser condenado. Aconteceu a sua morte. Em 1964, depois de Cristo, aconteceu a morte do apóstolo Pai, na época do Império Romano. E que o Prado Nero estava ali no seu apogeu, o Prado Nero. Então ele sabe o comportamento de Nero. É um homem afeminado. E se ele me peça, em realidade, ele mandou queimar... Queimar Roma. Mandou queimar Roma e acusou os cristãos. Disse que foram eles, os culpados. Porque eles diziam que até ia acabar com o fogo. Não é que não é eles que dizem que a terra vai terminar com o fogo. Então foram eles que clamaram Roma. E aquele homem afeminado, Nero, mandou matar os cristãos. E Paulo foi morto nessa época, em 1964, depois de Cristo. Mas, enquanto isso, ele estava em Roma, no Senhor dos Evangelhos. Falando das... Idealatrias e depravações dos gentios. Ele estava presenciando ali em Roma. Ele passou dois anos aí de Roma. Passou dois anos ali. Alugou uma casa, passou dois anos. Por causa do comportamento do apóstolo Paulo. Foi permitido que um soldado apenas fizesse a sua guarda. E ele ficou naquela casa por dois anos. As pessoas chegaram para ouvir falar do Evangelho. O apóstolo Paulo, no Senhor dos Evangelhos, rama. E ele falava aqui, da Idealatria e Depravação dos Gentios. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta e de Deus. Sob toda a impredade e a justiça dos homens. Toda a impredade e a injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis. Desde a tração do mundo, tanto o Senhor está no poder. Como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Não lhe deram graças. Antes em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração sensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a ideia de Deus, incorruptível em semelhança da imagem do homem. Corruptível. Corruptível. E de hábeis. E de réteis. De quadrúpedos. Pelo que também Deus nos entregou a concupiscência. De seus corações, a imundícia. Para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honrar e servir mais a criatura do que o clube do. Que é o bendito eternamente. Amém. Porque Deus os abandoneu, as suas famas Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural No contrário da natureza Veja o que estava acontecendo em Roma Até as mulheres mudaram o uso natural Ao contrário da natureza As mulheres foram criadas o que? Para gerar Para se casarem Constituíram lá com seus esposos E depois concederam os filhos E o que acontecia em Roma? O apóstolo Paulo disse Porque Deus abandonou as suas famas Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural No contrário da natureza Uma coisa que estava observando as mulheres Se formando por outras mulheres As mulheres desejam outras mulheres É isso que Paulo estava observando ali É Roma, queridos E quando o apóstolo Paulo pega uma coisa dessa Fala duas anjele dessa natureza Desta forma Já imaginei o imperador Nélio como ficou? Já voltaram doido para pegar Nélio? Eu vou pegar Nélio e vou matá-lo Porque ele dizia uma coisa dessa Que eu pego na Roma Ele não pode falar uma coisa dessa não Porque o imperador Nélio é o que? É feminado É feminado O homem homossexual E eu não aceitava que alguém falasse essas coisas Porque Deus os abandonou as suas famas Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural No contrário da natureza As mulheres começaram a se formar Por outras mulheres E ali nós vemos que E semelhante em mente também Os alunos deixaram a luz natural Da mulher se formaram Em sua sensualidade Não para com os outros Valão com valão Cometendo torpeza Recebendo em si mesmo Recompensas Que convivam seu erro Mais uma vez o apóstolo Paulo Falando uma palavra dessa Então na Roma Ele queria ser morto Só podia ser luz Porque a pessoa fala No Império Romano Justamente com o imperador Batula É feminado Homossexual E queria matar Paulo de todo jeito Os cristãos de todo jeito E Paulo seria o primeiro Malista Diz para ser morto Seria o primeiro Que o primeiro Mandaria prender Depois matá-lo Porque ele estava falando Ele encontra esses comportamentos Que eles estavam ali Observando ali Roma Tu já imaginaste Como era Roma no passado? Como era Roma no passado? Eu já posso até imaginar Uma liberdade Uma liberdade Todo mundo vivendo em todo jeito Na liberdade Na sexualidade Na pornografia Todo mundo vivendo em todo jeito Tem até música aqui do mundo Que ele fala aí Música brega Que ele fala Que eu posso beber Que eu posso Que eu posso fumar E ninguém tem nada com isso Não é assim A música brega Eu não sei nem como é Que conta essa música Mas tem um cantor aí Que ele fala Ah, ninguém pode Dizer nada Eu posso beber Eu posso fumar Dizer nada Ninguém pode dizer Eu sou uma música brega Eu não sei nem cantar essa música Eu já ouvi O cantor falando aí Dessa liberdade Que ele tem Para fazer tudo Isso é liberdade Que o mundo tem Para cometer Todo esse tipo De comportamento Deixando os naturais Da mulher Se formaram um Em sua sensualidade Um para conventos Varão com varão Cometendo perfeita Recebendo em si mesmo A recompensa Que eu convenço Eu E como eles Não se importaram De teu conhecimento De Deus Assim Deus Os entregou Esse sentimento Proverso Para fazer coisas Que não convêm Eles estão no chão De toda iniquidade Constituição Malícia Avareza Maldade Cheios de inveja Homicídios Contendo enganos E malignidados Sendo murmuradores Detratores Aborcedores de Deus Injuladores Soberdos Prejuçosos Inventores de malos Deus abedita As pazes E as mãos Mestros e fiéis Nos contratos Sem afeição moral Reconciliados Sem misericórdia Os quais Conhecendo a justiça De Deus Que são dignos De mortos Que os tais Coisas Praticam Não somente As que fazem Mas também Consentam As que as fazem Veja Que até as pessoas Que consentem Nessas Trata Também estão Nessa Mesma Acordação Do apóstolo Paulo Que são dignos De mortos Os que Tais Coisas Praticam Não somente As fazem Mas também Consentem As que as fazem Aí começa a falar Do governo Já imaginou Apóstolo Paulo Falando Do governo Dinheiro Dizem Dizem-me Que tem Concento Com essas Práticas Também É condenado Pela morte É condenado De morte Quem Patica Essas Quem Apoia Quem Concento Com essas Práticas Já Já imaginou Apóstolo Paulo Falando Nessa É No império Romano No ano 64 Depois De Cristo Falando Dessa Condenação Dizendo Que as Pessoas Que praticaram Tivessem Esse comportamento O homem Se informando Por outros Homens Homens Se deitando Por outros Homens Mulheres Vivendo Natureza Sua natureza Que foi criada Por Deus Para Portearem Para Gerarem Fios E Começa A mudar Se chamarem Poetas Mulheres Já Imaginou O que Paulo Naquele Momento Quando Paulo Penseu Essas Palavras No livro Romanos Já Imaginou O Neu Doido Para Pegá-lo Neu Está Doido Vou Pegar Esse Cara Ele Merece Meu Está Dizendo Uma Coisa Dessa No Meu Império Eu Sou Governante Des País De Roma Ele Não Pode falar Uma Coisa Dessa Não Ele Vai Morrer Ele Vai Morrer Assim Imaginem A perseguição Que aquele Povo Que Estão Sofreu Pelos As Festas Que Eles Fazem Nas Arenas E Colocavam Aquele Povo Que Estão Para Fazer Espetáculo E Soltar Os Animais Feosos E Aqueles Animais Saíam Ali Seguidos Da